Você já percebeu que as pessoas estão sempre correndo com uma sensação de que algo tem que ser resolvido? Uma sensação de problema. E aí parece que se você resolver todas as coisas, você vai ser feliz. E parece que o caminho da felicidade é um caminho para cada pessoa. E isso separa muito as pessoas umas das outras. É, e quanto mais separação, quanto mais afastadas as pessoas estão, mais medo e mais sensação de defesa. Tem um lugar dentro de você que sabe que nós somos a mesma vida. Quer você conhecer essa pessoa ou não. Você consegue chegar para uma pessoa e dizer ainda que mentalmente o seguinte. Sempre que te reencontro eu reforço a certeza que eu sempre te conheci. E é isso que nós queremos convidar você para sentir. Sentir a sensação de união que existe entre nós através de um treinamento que começa no dia 9 de novembro de 2022. Curso A Verdade Presencial. E você pode fazer online ou presencial. Entra no nosso site coexiste.com.br e vem viver essa delícia de compartilhar conosco. E aí